Sou teu anjo ali Ó, Clair tá pedindo oração, Iane tá pedindo oração, Nubiana, a Rita, tudo anotadinho aqui no meu caderninho. Só que eu tô deixando essa parte aqui em branco, pra você colocar o seu bilhetinho também. Eliana Ribeiro me escreveu, disse assim, Dalsídio, eu não conheço você pessoalmente, mas eu tenho um grande apreço por você. Seu programa é maravilhoso, acalma muitos corações, sinta-se também abraçado por mim, né? Sinta meu abraço. Ô Eliana, obrigado meu anjo, obrigado pelo seu carinho, viu? Boa tarde, Dalsídio, olhe por mim, pela minha mãe, ela está acamada, reza por toda a família. Angélica, já tô anotando, ó, essa intenção, o seu pedido, Angélica, com muito amor, com muito carinho. A Antônia, Antônia Carvalho também, que tá pedindo, Dalsídio, eu assisto todos os dias seu programa, ela me diz, eu gosto muito de você. Ó, Antônia, já tô colocando aqui, tá? Com muito amor, com muito carinho, tá? Vamos fazer o seguinte? Todos aqueles que estão agora em sintonia de oração, sabe quem é esta? Bibi Ferreira. Olha que foto linda. Nossa, TV Excélsior, né? Por que que eu tô trazendo essa imagem? Eu tô trazendo essa imagem porque hoje nós perdemos Bibi Ferreira. Por uma parada cardíaca, e a Bibi, com 96 anos de idade, só quem conheceu, assim, que esteve perto de Bibi, é, pôde sentir a energia, a força que ela tinha, e ó, um carinho, um bom humor, uma alegria por viver a vida. Eu queria, nesse momento, agradecer a Deus pela vida de uma mulher guerreira, como Bibi Ferreira. E por isso que eu, eu quero que você que tá em casa, faça mesmo assim agora uma oração, peça a Nossa Senhora. Conduza Bibi pelas mãos, mãe, até o coração do teu filho Jesus. Nossa Senhora, mãe de todas as graças, rogai por nós. E agora você vai conhecer quem foi Santa Catarina. E foi pra ela que Nossa Senhora apareceu, pra pedir que ela fizesse a famosa Medalha Milagrosa. Você conhece o simbolismo da Medalha Milagrosa? Minha produção preparou um VT pra te explicar tudinho. Vai. No dia 27 de novembro de 1830, Nossa Senhora apareceu a noviça Catarina, da Congregação de São Vicente de Paulo, em Paris, na França. A Santíssima Virgem revelou-se ali como Nossa Senhora das Graças. Em seguida, na visão, Nossa Senhora revelou a frente e o reverso da medalha, e pediu que Catarina mandasse cunhá-la, dizendo que quem a portasse com fé e devoção, receberia muitas graças. A medalha, revelada pela Virgem Maria, é cheia de símbolos e significados. A imagem de Maria, que aparece na frente da medalha, esmaga a cabeça da serpente, representando a vitória contra o mal. De suas mãos saem raios. Esses raios são as graças que Nossa Senhora recebeu de Deus e pode dar a todos os que a pedirem. O texto, na frente da medalha milagrosa, é uma pequena oração e quer dizer Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. As doze estrelas simbolizam os doze apóstolos e significa que Nossa Senhora nunca contradiz o ensinamento dos apóstolos e da igreja. A letra M é a inicial de Maria. Observe que o M está abaixo da cruz, simbolizando que Jesus é superior a Maria. Finalmente, embaixo, dois corações, representando os sagrados corações de Jesus e Maria. O de Jesus, cercado por uma coroa de espinhos e arder em chamas, e o de Maria, também em chamas e atravessado por uma espada. Esses dois corações são, na verdade, uma prova de amor de Maria e de Jesus para com todos nós. Por isso, devemos portar esta medalha milagrosa com toda confiança e fé, sabendo que a mensagem que ela transmite através de seus símbolos são de vida e de amor. Eu vou pedir a proteção de Nossa Senhora, sabe? E eu vou pedir a proteção de Nossa Senhora da medalha milagrosa. Assim como Santa Catarina, e eu também, você que está me acompanhando, nos coloquemos em oração, pedindo a proteção da mãe. Em um minuto vai começar a novena Maria, passa na frente. Prepara a vela. Ó, tem alguém ao telefone para falar comigo? Vamos ver quem vai falar comigo. Atenção, alô, quem fala? Alô, é o Jofferson. Opa, tudo bem? Como é que é o seu nome? Jofferson. Jofferson, que nome diferente e bonito. Ô, Jofferson, tem alguma intenção, algum pedido que você quer fazer nesse momento? Tenho, sim. Pode falar. Queria Deus que eu tenha mais fé, né? E que eu consiga melhorar mais meus objetivos da empresa, que eu estou meio desanimado, meio próprio de atitude, ter uma filha para cuidar, ter uma família muito linda. E quero que dia a Deus também poder conseguir ter mais disposição, mais armas, fazer as vontades deles, e sentir mais a presença de Deus. Com muito carinho. Você vai sentir agora uma força, uma paz. E eu vou ler para você aqui, ó, esse envelope número 1. Essa mensagem aqui vai cair no seu coração, eu tenho certeza que vai te fazer bem. E essa mensagem diz assim, não precisa ter medo, meu filho. O Senhor está contigo. Não precisa ter medo. O Senhor Deus fortalece você e vem em seu socorro. O Senhor Deus está ao seu lado. Ele segura você com mão forte do livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. É por você que eu rezo, meu bom irmão, agora. Maria passa na frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Que o coração daquele que agora me acompanha e está se sentindo fragilizado, quase sem forças, que reencontre forças, vai acalmando, mãe, serenando, amansando os corações. Que todo ódio se afaste. Que todo rancor se afaste. Que toda mágoa se afaste. Que as dificuldades sejam superadas. Que toda tristeza seja superada. Que toda tentação seja superada. Cuida de tudo, mãe. Protege. Tu és mãe. Vai abrindo o coração de cada um dos teus filhos. Eu te peço, mãe, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando, curando, restaurando, fortalecendo, amparando. Só tu, mãe, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis, as coisas impossíveis. A Nossa Senhora, eu consagro esses nomes todos. E eu peço a proteção de Nossa Senhora sobre todos aqueles que de alguma forma entraram em contato, pediram bênçãos e graças dos céus. Faça o seu pedido. O que é que você está mais precisando nesse momento? Eu vou acender essa vela e no seu coração vai se acender uma luz. E essa luz será sinal de vida nova. De recomeço. De coragem. De força. Todos aqueles que rezam comigo agora. Todos. Não vai ter ninguém que vai se sentir abandonado. Essa vela acesa significa vida nova. sabedoria. Iluminação. Aquele coração que está frio vai ser aquecido. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Pá. Cubra-me com o seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor. Me faz suportar. Vamos ver quem é que vai receber de presente. Cadê o terço? O terço que eu rezei o tempo todo já vai ser um presente também. Para quem? Ana Paula Gonçalves da Cruz. Ana, vai chegar na sua casa nos próximos dias. Coloca no correio pra mim, Pathy. Vamos lá. E ó, gente. Meia-noite tem mais. Conta comigo, hein? Fica na paz. E eu vou te esperar a partir da meia-noite. Onde eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Tchau. Tchau.